Errada, quer dizer, quem mandou ter escravo? Só que o Brasil foi um dos países mais escravagistas do mundo. Para competir com o Brasil, só o pessoal do mundo islâmico. E esses foram os campeões do escravagismo. E curioso, eles mesmo fazem campanha contra o Ocidente, dizendo que o Ocidente é escravagista. Então, nos últimos, só que esse foi um assunto proibido durante muito tempo. Agora, nos últimos 20 anos tem surgido estudos cada vez mais impressionantes, onde você vê que o volume da escravidão islâmica foi muito maior do que no Ocidente. Inclusive, o volume de vítimas. Então, dizia que morria muita gente no transporte marítimo. Morria 100 vezes mais gente no transporte a pé para os países islâmicos. Catava o cara no Sudão para levar para a Meca. Então, morria 80% no caminho. 80%. Sem contar os caras que chegavam lá e eram castrados. Por quê? A escravidão nas Américas foi mais para trabalho na lavoura. E a escravidão no mundo islâmico foi mais para a satisfação sexual dos senhores de escravos. Então, aqui havia muito mais homem do que mulher. Para lá, ia muito mais mulher do que homem. E dos homens, uma boa parte era que cortavam as bolas. Para não ter perigo do sujeito oferecer concorrência para o patrão. Então, este, aliás, é um dos motivos de você ter pouca população mestiça naquela área do planeta. Ao passo que, sobretudo na América do Sul, e sobretudo no Brasil, a população de mestiços é imenso. Isso mostra que não havia uma separação estanca entre as raças. Não havia uma estratificação social. Estava tudo misturado. Inclusive, a nossa elite política e intelectual do século XIX, o coeficiente de mulato ali era quase 50%. O que mostra que a sociedade em si, ela não era racista, ou pelo menos não era profundamente racista. Quanto, vamos dizer, a escravidão, o pato de escravo que veio para a América do Norte, para os Estados Unidos, é absolutamente irrisória comparada com o que foi para o mundo islâmico. Mas, no mundo islâmico, jamais teve uma campanha abolicionista. Por quê? Porque a escravidão está consagrada no Corão como um direito inquestionável. O mito de que, ah, no exame, o tratamento dos escravos era mais brando, mais humano, hoje já está completamente derrubado. Você leu, sobretudo, os livros do Bernal Lugan, que é o maior historiador da África, o maior historiador vivo da África, presentemente, Bernal Lugan, L-U-G-A-N, e vocês vão ver que isso aí já não tem como sustentar esta coisa. Mas, no Ocidente, o Brasil foi o campeão absoluto de escravidão, o que em si já é uma vergonha. Eu me lembro quando me levaram para... Ah, você já viu o mercado de Olinda, mercado de Olinda? Eu chego lá, era um edifício meio sinistro, e a gente sentia alguma coisa estranha no ar. Falei, isso aqui era mercado do quê? Os caras eram mercado de escravo. Falei, ah, vamos embora dessa merda, não quero ver isso, não. Quer dizer, era uma coisa que devia ser escondida, ou só mostrada como mau exemplo. Tá certo?